Capítulo 10 Nadabe e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram o incenso dentro, fizeram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente... saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão... Foi isso que o Senhor quis dizer quando disse. Os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse... Tirem o corpo dos seus dois parentes da frente da tenda sagrada, e levem para fora do acampamento. Eles foram, pegaram os corpos pelas túnicas com que estavam vestidos, e os levaram para fora do acampamento, como Moisés tinha ordenado. Depois Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar. Todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou. Mas vocês não deixem de pentear os cabelos, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Se fizerem isso, vocês morrerão, e o Senhor ficará irado com todo o povo. Não se afastem da entrada da tenda sagrada, para que não morram, pois vocês foram ordenados com o azeite sagrado de Deus, o Senhor. E os três fizeram o que Moisés mandou. O Senhor Deus disse a Arão, Nem você, nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada, depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer a essa lei. Vocês devem estar em condições de fazer diferença, entre o que é e o que não é sagrado. E entre o que é impuro e o que é puro. E devem ensinar os israelitas todas as leis que eu, o Senhor, dei a eles por meio de Moisés. E Moisés disse a Arão e a Eleazar e Itamar, os dois filhos de Arão, que ainda estavam vivos. Peguem a farinha da oferta de cereais, que sobrou das ofertas de alimento apresentadas a Deus, o Senhor, e façam com ela pães sem fermento. E comam esses pães perto do altar, pois são uma coisa muito sagrada. Comam os pães num lugar sagrado, pois é a parte do alimento oferecido a Deus que pertence a vocês e aos seus filhos. Foi isso que o Senhor me ordenou. Vocês e as suas famílias têm o direito de comer o peito e a coxa, que são apresentados ao Senhor como oferta especial. Essa parte das ofertas de paz feitas pelos israelitas pertence a vocês e aos seus filhos. Comam isso num lugar puro. Os israelitas trarão para Deus, como oferta especial, a coxa e o peito do animal na hora em que a gordura for queimada, como alimento oferecido ao Senhor. Essas partes do animal pertencem a vocês, e aos seus descendentes para sempre, conforme o Senhor ordenou. Depois Moisés perguntou onde estava o bode que seria sacrificado como oferta para tirar pecados. E ficou sabendo que já tinha sido queimado. Ele ficou muito zangado com Eleazar e Itamar e perguntou. Por que vocês não comeram no lugar sagrado a oferta para tirar pecados? É uma oferta muito sagrada. E o Senhor a deu a vocês a fim de que oferecessem na presença de Deus para conseguir o perdão dos pecados do povo. Já que o sangue do animal sacrificado não foi levado para dentro da tenda sagrada, ali é que vocês deveriam ter comido a oferta, conforme a ordem que eu dei. Arão respondeu. O povo apresentou hoje a Deus, o Senhor, a oferta para tirar pecados e as ofertas que são completamente queimadas. Mas mesmo assim me aconteceram essas coisas terríveis. Portanto, se eu tivesse comido hoje a oferta para tirar pecados, será que o Senhor teria gostado? E Moisés ficou satisfeito com a resposta de Arão. E Moisés ficou satisfeito com a resposta de Arão.